Olá, hoje estamos aqui produzindo mais um episódio do podcast 120 Anos do Colégio Evangélico de Panambi. E eu vou conversar agora com o ex-professor e ex-coordenador da área técnica, Ari Adams, que vai nos contar um pouco como foi essa implantação dos cursos técnicos aqui na escola e também vai nos ajudar a resgatar um pouco dessa nobre história. Seja bem-vindo, Ari, ao nosso podcast. Bom dia, eu estou à disposição aí para ver o que eu posso colaborar com a escola que eu tanto trabalhei, que eu tanto amei e continuo amando ainda. A gente vê um brilho no olhar aqui dos nossos entrevistados e também muita emoção ao recordar toda essa história, todo esse legado, todas as dificuldades também enfrentadas e superadas. Seu Ari, como que, se o senhor pudesse retratar em poucos minutos, como foi a sua história com o Colégio Evangélico? Em 1981, eu fui procurado pelo diretor, na época, o professor Tito Livio Lerman, para assessorar a implantação de cursos técnicos aqui em Panambi. Na época, eu era coordenador dos cursos técnicos do Colégio Parubé, em Porto Alegre, ainda com pouca idade, já estava à frente do curso técnico, lá como coordenador. E, nesse primeiro ano de 1981, eu assessorei a escola de longe, montando o currículo, montando todo o material didático e tudo mais. e, no segundo ano, então, eu recebi uma proposta da direção da escola do Colégio Evangélico para vir a Panambi. E eu aceitei esse desafio. E, de lá para cá, a gente, passo a passo, conseguiu colaborar no que hoje está aqui representando o Colégio Evangélico na área técnica em Panambi. Seu Ari, quais foram os principais marcos, então, para implantação e desenvolvimento e fortalecimento também dos cursos técnicos do Colégio Evangélico Panambi, que são, que foram e ainda são uma referência para toda a nossa região. A gente forma alunos de toda a região e esses alunos, hoje, eles são importantes protagonistas nas nossas indústrias, tanto de Panambi quanto na região, uma mão de obra superqualificada e que também tem a função de promover esse desenvolvimento perante a essa revolução tecnológica. Eu acabei esquecendo de reforçar que, na minha vinda, já estava costurada toda uma integração escola-empresa. A gente sempre via falar muito em escola-empresa, mas, de fato, o que aconteceu aqui em Panambi foi e é elogiável. Então, desde o início, toda a programação dos cursos, a parte de currículo, a parte de implantação das primeiras máquinas que nós compramos, tudo foi integrado, sempre junto com as empresas. E nós, o sucesso, vamos supor, dos cursos técnicos, sempre foi de que a gente ia para dentro das empresas para ver o que realmente a indústria precisava de mão de obra. onde nós teríamos que dar ênfase, em que disciplinas, em que matérias. E, por outro lado, a própria indústria tinha que desenvolver bastante, então nós comprávamos máquinas e eram rateadas entre as empresas para que o colégio pudesse dar uma formação melhor aos alunos, e, ao mesmo tempo, nós prestávamos serviços daí para as indústrias. Então, desde o início, a escola foi sempre muito integrada às indústrias. Até, às vezes, más línguas falavam que a escola estava a serviço das indústrias, o que não tinha nada a ver. Nós trabalhávamos realmente integrados com a indústria. E os nossos alunos geralmente vinham da indústria, às vezes, alunos mais velhos ou com mais idade do que os próprios professores que nós tínhamos aqui na escola, onde eu me enquadro também. Mas a gente sempre conseguiu, então, dar uma ênfase melhor a toda a parte da formação. E isso logo se propagou até pelas pesquisas também que o colégio desenvolvia em conjunto com as empresas também. E, com isso, nós conseguimos trazer muitos recursos governamentais também para o colégio para poder fazer essas pesquisas e muitas bolsas de estudo que nós conseguimos também, principalmente para alunos carentes, que foram conseguidas através desses projetos que nós desenvolvíamos. E, é claro, também o próprio MEC e a Secretaria de Educação do Estado via o nosso projeto com muitos bons olhos, porque nós realmente tínhamos algo que todo mundo pregava na teoria, mas, na prática, ninguém fazia integração escola, ou poucos faziam integração de escola-empresa. Mas nós aqui tínhamos um exemplo concreto disso aí. Exatamente. E essa integração foi tão próspera que, até hoje, essa integração é uma referência, ela é fortalecida. E o próprio desenvolvimento dos cursos técnicos aqui do Colégio Evangélico também tem uma relação muito forte com essa integração. É entender o que o mercado está precisando. É evoluir junto com este mercado. E, falando nisso, gostaria que o senhor enfatizasse também toda essa infraestrutura que o Colégio Evangélico sempre teve, desde o princípio, e vem se atualizando, que é algo muito difícil com toda essa revolução tecnológica, nos últimos anos, sendo uma referência, realmente, um berço de formação, de ensino, pesquisa e extensão na área da formação técnica. Nesse sentido, eu devo dizer que foi uma grande bênção que eu consegui, em 1986, até 1987, eu consegui um estágio de formação, de aperfeiçoamento em escolas técnicas na Alemanha, na Fundação Krupp. E aí eu tive a grande participação dos empresários de Panambi, e também com o incentivo da escola, eu consegui passar na Europa mais ou menos quase dois anos, me aperfeiçoando. E, graças a também a boa recepção que a gente teve na Alemanha, e todo mundo querendo ajudar, eu tive a oportunidade de entrar em inúmeras empresas, em inúmeras faculdades e tudo mais, para ver realmente como é que era a formação de professores na Alemanha, e como é que era a formação dos técnicos na Alemanha. E quando estava terminando praticamente o meu período de aperfeiçoamento, eu coloquei para a ECE, que é ligada à igreja evangélica, que eu estaria voltando agora para Panambi, mas eu não tinha as máquinas aqui para poder fazer ou poder desenvolver um trabalho que nem eles estavam fazendo lá na Alemanha. Por exemplo, nós não tínhamos, porque o mercado estava todo aberto para a área principalmente informática. Foi na época do Collor, o presidente Collor, que deu a abertura do mercado nessa parte. E aí, com o auxílio novamente dos empresários de Panambi, nós fizemos umas justificativas, e nós conseguimos, então, a primeira máquina prezadora CNC que entrou em Panambi, por doação dessa entidade. Essa máquina só não foi a primeira a operar em Panambi, porque ela ficou um ano depois no porto, porque eles achavam que as indústrias de Panambi estavam querendo trazer para burlar uma legislação de importação de meios eletrônicos. Então, ela ficou presa no porto, mas, graças a Deus, conseguimos liberá-la depois. E, até hoje, essa máquina foi, talvez, a precursora de toda a formação de hoje, e está aí nesse desenvolvimento dos técnicos, porque a escola sempre teve equipamentos de ponta. Normalmente, a gente entende que uma escola tem equipamentos ultrapassados, professores não atualizados, mas aqui sempre se deu o contrário. Aqui nós sempre puxávamos o fio vermelho e ajudávamos a indústria também nessas consultorias, para elas também poderem progredir. Hoje, perguntando do Paraná para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em qualquer indústria que você entrar e falar no trabalho do Colégio Evangelico, na área de formação técnica, ou na área de assistência às empresas, ou desenvolvimento de ferramental e desenvolvimento de máquinas, todo mundo conhece o Colégio Evangelico. É um legado muito grande que se instituiu, e é uma responsabilidade também muito grande olhando para o futuro. Não podemos diminuir o nível. Então, como que o senhor vê essa questão do futuro, de toda essa formação técnica aqui do Colégio Evangelico, e dessa responsabilidade que a gente assume, então, com a nossa comunidade, porque as pessoas sempre esperam isso. Quando você gera essa expectativa e atende, entrega um bom trabalho durante 120 anos, as pessoas esperam que esse trabalho continue sendo cada vez melhor. Então, como cumprir esse papel, desse legado que a gente assumiu, não só com o Panambi, mas com toda a região, com todo o Estado, com todo o Brasil, inclusive, que nem o senhor disse. Por quê? As ideias, o aprendizado que sai aqui do Colégio Evangelico se transformam muitas vezes em uma máquina, em um robô, em uma solução que a gente exporta para todo mundo. Então, como continuar sendo protagonista, sendo exemplo nessa formação técnica? Eu acho que o principal fator é investir em professores da área técnica. Esses professores da área técnica, a universidade não forma eles. A universidade é muito mais voltada para a teoria. E, para nós, para um curso técnico prosperar, ele tem que ter professores que reúnam a parte técnica e a parte teórica. Ele tem que ter as duas coisas. E isso foi uma coisa que sempre despontou no Colégio Evangelico. No início, para a gente poder atender a formação, a gente buscava os professores dentro da indústria, mas eram engenheiros que trabalhavam durante o dia e, à noite, vinham prestar uma colaboração para nós na área da formação. Mas, quando o curso técnico começou também a trabalhar de dia, em tempo integral, aí o colégio teve que se virar e nós, na época, selecionávamos entre os melhores alunos também os professores dessa formação. Nós formávamos nossos professores. E acho que isso é um trabalho que o colégio deve continuar fazendo e também não esquecer de sempre estar com um pé dentro da indústria e um pé dentro do colégio. Ele tem que continuar fazendo isso aí e uma das formas mais viáveis de fazer isso é continuar prestando serviços para as indústrias e, com isso, ser uma fonte de renda para a escola. E também, uma outra área seria as pesquisas, porque a pesquisa ajuda a desenvolver os professores e melhora a integração com as empresas. O colégio evangélico só tem futuro ou vai continuar com um bom futuro se ele realmente integrar ou continuar trabalhando junto das empresas. Esse não tem... Não é trabalhar para as empresas, é trabalhar junto. e sempre vendo em que direção que as indústrias estão caminhando e estão prospectando os seus futuros negócios. O colégio evangélico já tem que estar preparando o pessoal para isso e não correndo atrás. Nós sempre temos que estar na frente. Sempre tendo essa visão de futuro. Muito bem, seu Ari. E, olhando para trás, como o senhor se sente celebrando os 120 anos do colégio evangélico com toda essa contribuição, todo esse legado também, enquanto profissional, enquanto pessoa. Fico imaginando também quanto tempo da sua vida o senhor viveu pelo colégio evangélico em função de formar outras pessoas, que é uma missão formar outras pessoas. É muito divisor de água na vida de uma pessoa, de um profissional, a formação. Então, como o senhor se sente deixando um pouquinho do seu conhecimento em cada aluno que passou, em cada dificuldade superada, em cada melhoria na infraestrutura? Como o senhor se sente? Eu me sinto com o dever cumprido, porque, analisando um pouco, eu passei mais tempo dentro do colégio do que em casa. Manhã, tarde e noite. Muitas vezes abdicando, inclusive, da família em função desse trabalho. Mas o que me realiza é praticamente diariamente, ou a gente encontra ex-alunos e que estão realmente bem-sucedidos na vida profissional. E se a gente olhar hoje para trás, olhar para as indústrias de Panambi, a gente vê que, na grande maioria, as chefias, o pessoal da direção das empresas, todos eles foram, ou praticamente todos eles, foram ex-alunos nossos aqui da escola. E daí dá para concluir que, antes foi feita a pergunta, o que é a participação do colégio? A participação foi essa, de dar uma boa base para as empresas hoje terem bons profissionais e que hoje são o sustentáculo da indústria. E se nós temos sucesso nas nossas indústrias hoje, eu acho que elas devem muito realmente ao colégio evangélico, por tudo que nós fizemos, pelo desenvolvimento que o colégio ajudou a fazer, e pela formação, eu não digo só técnica, mas também humanística, porque muitas vezes os alunos vinham para a gente e perguntavam, a gente sempre procurou orientar eles, tudo no sentido de realmente serem bons profissionais. E realmente a gente acho que conseguiu atingir o objetivo. O senhor tocou numa questão muito importante, que não é só a formação técnica, a formação humanística. Apertar botão, hoje a internet até ensina a gente a apertar botão. Mas ser uma boa pessoa, com certeza, o ambiente educacional é fundamental, junto com a família, trazendo esses valores, reforçando tudo que o colégio evangélico vem trabalhando nesses 120 anos, da ética, do respeito, do trabalho comunitário. Isso realmente não tem preço, tem valor. e a gente vai ver, com certeza, repercutir aqui na nossa sociedade, com uma sociedade bem organizada, uma sociedade segura, uma sociedade, um ambiente limpo, a nossa cidade é um modelo, em vários aspectos, mas nisso também, inclusive. Então, eu gostaria, seu Aria, para a gente encerrar, que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos pais, para os nossos professores, para os nossos alunos, da oportunidade que era estar aqui, de aproveitar esse momento, aproveitar todo esse legado do colégio evangélico, para a gente também continuar escrevendo a história, e escrevendo essa história bonita, de uma forma justa, de uma forma bacana, e também para que as próximas gerações possam se inspirar nisso que está sendo feito, nisso que já foi feito. Eu vou, realmente, então, focar um pouco mais na área técnica. Eu diria o seguinte, que todos os pais que nos escutam realmente procurassem orientar os seus filhos a, desde a mais cedo idade, ou mais tenha idade, a tentar direcionar os seus filhos a trabalhar, a estagiar, já durante a formação técnica. Esse é um diferencial, porque toda essa parte da convivência empresarial ou dentro de uma indústria, ele é necessário também para o desenvolvimento dos jovens. E se a gente vai ver a integração que nós tínhamos com o sistema de estágios em todo, e hoje, talvez, não seja mais possível, assim como era antigamente, por causa do Ministério do Trabalho, mas a gente sabe, e a gente escutando os alunos mais antigos, que a grande diferença foi de que eles já, desde o primeiro ano, puderam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E esse é o grande diferencial. E os alunos girando em todos os setores das empresas sendo avaliados também pela empresa nessas atividades e, com isto, hoje, nós temos esses grandes profissionais aí. Então, pais, que vocês incentivem os filhos, então, a fazer um curso técnico, mas integrado realmente com as empresas para poder estagiar desde cedo. Mas isso também vale para qualquer profissão. Estagiar é muito importante, não ficar só estudando para depois de formar, de querer procurar um trabalho. Quando a gente chega no trabalho depois, aqueles que estagiaram já estão lá na frente e a gente tem que entrar, então, recuperando toda essa parte prática que só a teoria não traz para a gente. Muito bem. Encerramos aqui mais um episódio do podcast 120 anos do Colégio Evangelico. do Colégio Evangelico. do Colégio Evangelico. E aí Obrigado.